Olá, tudo bem? A gente está começando o vlog aqui no Animal Kingdom. A gente está aqui na fila do Avatar. Apesar da estreia já fazer um tempo, a fila ainda está muito grande. A gente vai pegar três horas de fila. Mas é muito lindo. Olha esse aqui. Você acaba pegando a fila com uma paisagem tão linda que você vai fazendo fotos, você vai fazendo vídeos e quando você vê, a hora passa. O que a Disney é perfeita para mim são os detalhes. Ela se preocupa com cada detalhe. É muito perfeito. Eu fico olhando e observando cada detalhe que eles se preocupam em fazer. Tchau, tchau. 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 E aqui está ela. A árvore da vida. A gente acabou de ir ao Everest. O Everest é uma montanha russa que é bem legal. Tem um momento em que você meio que está com um susto porque de repente ela volta tudo Eu sou para trás. Amém. Amém. Amém.